Olá pessoal, bem vindos à garagem de baguete, obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vou-vos mostrar como fazer um teste de compressão no vosso motor. Este teste serve para verificar a saúde do vosso motor e poderão verificar cilindro a cilindro qual é que é a compressão de cada um. Teremos de usar uma ferramenta como esta, ela tem aqui uma escala que vai de 0 a 20 bares e tem aqui esta parte roscada que vamos colocar no sítio das velas. Dependendo do tamanho das velas, poderão usar direto ou ter de usar aqui um adaptador. O primeiro passo é ligar o motor e deixá-lo aquecer até a temperatura normal de funcionamento. Agora que o motor está à temperatura normal de funcionamento, vamos retirar todas as velas. Têm de ser retiradas todas as velas, senão o teste poderá dar valores incoerentes. Agora que vamos lá. agora vamos desativar o sistema de injeção e de ignição para isso vamos desligar as fichas dos injetores e também neste caso do distribuidor ou caso o vosso carro tenha bobinos desliguem as fichas das bobinos agora vamos enroscar a ferramenta no local onde estava a vela agora vamos dentro do carro e vamos rodar a chave de ignição para a posição de partida do motor mas vamos carregar também no acelerador a fundo e na embreagem a fundo para dar resultados fiáveis caso nós mantivéssemos a borboleta fechada esse cilindro iria dar compressão a menos do que realmente tem embreagem também iríamos estar a criar muito atrito dentro da caixa de velocidades que poderia dar outro resultado no teste de compressão garantam também que tem a bateria bem carregada com uma bateria descarregada para dar valores abaixo do que é suposto temos agora aqui o resultado do primeiro cilindro à volta de 14,5 bar vamos agora testar os outros cilindros para retirar a pressão basta carregar aqui neste botão e vai a zero está aqui o resultado do segundo cilindro 13 bares vamos agora testar o terceiro temos aqui o resultado no terceiro cilindro cerca de 15 bares vamos agora ao quarto temos agora aqui o resultado do quarto cilindro quase 15 bares também a especificação deste motor indica que a compressão pode ir de 11 a 13 bares e que não pode existir mais de um bar de diferença entre cilindros neste caso o único que está dentro da especificação é o cilindro 2 com 13 bares todos os outros estão acima desse valor vendo mais atentamente dentro dos cilindros com uma lanterna pude verificar que todos os outros cilindros que dão valores mais altos possuem vestígios de óleo incluindo o 1 o cilindro 1 que apresentava mesmo algum óleo líquido mesmo lá dentro não só vestígios mas líquido mesmo eu vou tentar deixar aqui uma foto para vocês perceberem qual é o problema mas essa situação de ter óleo dentro dos cilindros aumenta a compressão do motor neste caso vai provocar também algum consumo de óleo porque ele está a vir ou dos vedantes de válvulas ou dos segmentos neste caso eu acredito que seja dos vedantes de válvulas não dos segmentos mas faz aumentar a compressão mas também faz aumentar o consumo de óleo eu não tenho metade nada de especial de consumo de óleo neste carro neste caso podemos ver que o motor tem alguma saúde mas teremos de trocar os vedantes de válvulas o único cilindro que não tinha os vestígios de óleo que era o 2, apresenta o valor máximo que é especificado de fábrica portanto está bom podemos ver ali os vestígios de óleo no primeiro cilindro como podem ver é bastante notório e isso altera completamente os resultados do nosso teste podemos ver aqui o cilindro 2 completamente seco este era o que dava o valor de 13 portanto dentro da especificação aqui o cilindro 3 com pequenos vestígios de óleo portanto vai alterar um pouco os valores e aqui o cilindro 4 com muitos vestígios de óleo como podemos ver neste motor não existe nenhum cilindro com a compressão abaixo do valor mínimo existe até acima portanto podemos considerar que não existe nenhum problema grave com este motor a não ser algum consumo de óleo que poderá ser explicado pelos vedantes de válvulas que já devem ser bastante velhos pois este motor já tem 365 mil quilómetros portanto eu hei trocar os vedantes de válvulas e verificar mais tarde se continua a aparecer óleo nos pistões apesar de tudo isto o motor continua a puxar bem não tem nenhum problema portanto eu vou mantê-lo no carro mais tarde é que vou trocar os tais vedantes se o vosso motor der algum valor abaixo do mínimo do que é especificado no manual coloquem um pouco de óleo para dentro dos cilindros como puderam ver por este ele aumenta um pouco os valores portanto colocam um pouco de óleo lá para dentro voltam a fazer o teste nesse cilindro se o valor aumentar significa que tem os segmentos estragados precisam desmontar o motor para trocar os segmentos ou os próprios pistões se o valor não aumentar poderão ter alguma válvula empenada ou queimada portanto o problema também é grave existe também um outro teste muito importante que é o teste leak down que dá para verificar se realmente vem das válvulas de admissão de escape se é da junta da cabeça ou se é dos segmentos eu poderei fazer um vídeo mais tarde se vocês assim quiserem sobre essa ferramenta para complementar este teste e garantirmos que o nosso motor estava a funcionar em perfeitas condições e que o óleo que estava a aparecer é apenas de vedantes vamos realizar um teste de compressão mas através da centralina através da porta de diagnóstico vamos agora voltar a ligar todas as fichas colocar as velas cabos de velas e tudo o que desligámos anteriormente vamos agora abrir aqui o software ele vai detectar a centralina vai detectar que funções é que a centralina tem aqui não é este modo vamos entrar no modo normal ele diz aqui que tem um erro é o 21 signal de ignição normal porque a gente tinha desligado o distribuidor para isso que está o teste anterior portanto vamos meter aqui no modo start e agora temos aqui a ler os valores todos da centralina e agora vamos aqui aos testes vamos colocar aqui que o motor tem 4 cilindros e vamos começar o teste automático vamos agora verificar aqui a rotação do motor que vai baixar ele vai desligando cilindro a cilindro neste caso é o cilindro 1 ele está a 10 segundos assim em cada cilindro já recuperou ele neste teste vai verificar qual é que é a rotação do motor cada vez que desliga um cilindro e no final vamos comparar os valores de todos os cilindros olha agora o segundo cilindro ele vai comparar os valores de todos os cilindros e vamos verificar qual é que é o que faz menos diferença ao relentinho quanto menos diferença fizer mais estragado está esse cilindro se tiverem todos mais ou menos o mesmo valor significa que todos estão a fazer o mesmo trabalho e que estão bons este já agora é o terceiro cilindro ele baixa sempre um pouco o relentinho falta só agora o quarto já estou ali a ver os valores não tem assim grande diferença vamos ver agora o quarto vai começar agora ele começa um pouco mal mas depois entretanto recupera está quase a acabar o quarto já está já fez o teste podemos ver aqui cilindro 1 569 rotações por minuto cilindro 2 574 cilindro 3 575 o mesmo que o cilindro 4 portanto a diferença que existe entre o que tinha mais rotação e o que tem menos rotação são 15 rotações por minuto praticamente não é nada podemos dizer que este motor está de boa saúde como podemos ver eu fiz outro teste e dá valores similares agora o cilindro que tinha dado mais rotação à bocado agora é o que dá menos mas também está tudo dentro dos mesmos valores como podemos ver este motor está de boa saúde apesar do problema dos danos de válvulas que a gente vai trocar num próximo vídeo de resto está tudo ok espero que este vídeo vos seja útil portanto façam like aí em baixo partilhem com os vossos amigos se quiserem ver mais vídeos como este subscrevam o canal obrigado pessoal até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.